O Blitz nas obras hoje parou aqui no bairro do Cají, onde foram realizadas obras de pavimentação, drenagem e urbanização em três ruas do bairro. E olha só como está a rua Bom Jesus da Lapa, que antes era conhecida como a Rua da Lama. Toda a lama foi substituída por 1.100 metros quadrados de asfalto, transformando a vida de quem vive e passa pela região. A Pag está 100% da Rua da Lama, entendeu? Está 100%. A Rua Professora de Garrilhos também está de cara nova. Recebeu 2.000 metros quadrados de pavimentação asfáltica. Se existisse nota mil, a gente daria, né? Está nota 10. Eu moro aqui há 23 anos e tinha a guia de chover e não subi nem carro aqui. A Rua Cidade de Deus está linda. Foram 1.900 metros quadrados de asfalto. E por aqui é só felicidade. Ah, eu estou achando maravilhoso, né? A gente já aguardava esse trabalho há muito tempo. E com certeza vai trazer melhorias para o nosso bairro, né? A Prefeitura está de parabéns. Às vezes a gente ia para o mercado, no máximo. O hospital não queria subir aqui porque não tinha condição. Era um buraqueiro e quando chovia a lama derrapava. Mas agora, graças a Deus, acabou o problema. É a Prefeitura de Lauro de Freitas trabalhando pela melhoria da cidade. Vem a ver como está a massa. Música 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 Legenda Adriana Zanotto